Nós não tínhamos isso, então nós aceitamos empreendimentos de qualquer área e continuamos assim. No entanto, nós tentamos, mediante os cursos aqui, os cursos que existem no IFC Acaraú, esses quadradinhos aqui laterais. Olhando para esses cursos, a gente começou a perceber que existia uma identificação que poderia ser gerada nas áreas de tecnologias voltadas para o meio ambiente, gestão ambiental e sustentabilidade. Olha aqui, eu descobri um negócio aqui. E sustentabilidade. Então, alguns dos empreendimentos que vocês vão ver aqui, na verdade, aqui nós temos duas das quatro. Só fazendo um parênteses, o Jason, que vai já falar rápido para vocês, ele já está incubado, ele já tem CNPJ e já fatura. Isso é muito importante ressaltar, faturamento. Então, ele já está no estágio de incubação, a gente está só formalizando essa situação dele. Mas todas as empresas, elas tentam guardar em si o DNA da sustentabilidade e da gestão ambiental. E é isso que a gente quer fortalecer no planejamento estratégico da incubadora para os próximos anos. Me pediram aqui o perfil dos participantes. Eu fiz uma coisa assim, bem acanhada. Meu minutinho, pessoal das matemáticas aí que não me mate na diaria. No perfil dos egressos, nós temos aí 60% dos participantes. Nós temos 60% de egressos. Significa dizer que o maior percentual da gente é de aluno que saiu da instituição e retorna. Isso, para mim, é um dado que eu não sei se repete nos outros campos, mas me deixa muito feliz pela história que eu já vi em incubadoras, que a gente só consegue agarar o aluno dentro da universidade, e quando o aluno se forma, ele deixa de participar do movimento empreendedor. Isso aqui mostra para mim que o cara vai embora e ele volta. Esses motivos eu ainda não sei lá em cá. E que 80% dos empresários são homens. Isso refletindo também um quadro internacional com relação ao empreendedorismo. O empreendedorismo feminino é um movimento que cresce, mas ele é ainda bem menor do que o masculino. É muito menor do que o empreendedorismo masculino. E aqui algumas atividades. Eu iniciei na gestão da incubadora. A minha portaria saiu de setembro do ano passado. E aí, quando foi em outubro para novembro, a gente fez o nosso primeiro seminário de incubadoras de empresas, que a região esteve lá. Que bom que ela esteve lá. Nós chamamos também representantes da incubadora aqui do NUTEC, do Pardetec. Ele esteve lá. Nós tivemos representações locais, empresários locais. Nós tivemos empresários também incubados lá no Pardec. Então, nós tivemos uma série de pessoas do movimento empreendedorismo e incubadora que estiveram presentes nesse dia, nesse primeiro seminário de incubadoras de empresas, que esse ano vai se repetir. Será o nosso segundo seminário. E aí, eu já convido todos os docentes, técnicos e alunos que tiverem interesse em participar. Eu vou fazer a programação com antecedência para divulgar a todo mundo. A gente também fez a formalização da incubadora. No sistema SIGPROES, que a incubadora existia, como eu falei, ideologicamente, mas ela não estava burocraticamente formalizada. E é importante que esses documentos sejam formalizados. Inclusive, em brincadeira com uma pessoa lá do meu campus, ele falou assim, olha, essa ideia de incubadora já existia há cinco anos atrás. E aí, a resposta do Aguinaldo, a gente é motivado por resultado. Daqui a dez anos futuros, quando olharem para trás, vão perguntar, quem criou a incubadora de empresas? Não vai ser o fulano e o professor Venon. Infelizmente, vai ser a professora Amanda, que formalizou. Isso é injusto. Justo ou injusto, é assim que é. E é por isso que eu faço a deixa. A burocracia é nossa amiga. E não nossa inimiga. A gente também fez aqui uma seleção de novos empreendedores, porque, quando eu entrei, nós só tínhamos uma empresa efetiva. Com esse novo edital, a gente conseguiu atrair três empresas. Uma da área de turismo, que vai falar aqui hoje para vocês. Outra empresa da área de prototipagem por impressão 3D. Queria muito que eles estivessem aqui, porque é de interesse, principalmente dos campings, que têm alguma coisa na área de tecnologia, engenharia. Então, prototipagem por impressão 3D. Guardem essa formação. E a terceira empresa, ela faz cerveja artesanal. Também é muito bom. No próximo, a gente vai trazer degustação. Se me autorizarem. A gente também fez ações de aproximação com a comunidade externa. A gente visitou uma comunidade quilombola para verificar algumas necessidades dessa comunidade que a gente pudesse atender. E a gente também fez aproximação com empresários locais. Inclusive, um dono de uma imobiliária veio procurar a gente buscando estagiários lá. e vendo como ele poderia participar, também dando experiências da vida dele. E outros empresários que a gente buscou para mostrar que a incubadora de empresas, ela quer fazer parceria com esses empresários locais. E, por último, a comissão de comunicação de cursos. Isso aí foi uma comissão formada por um professor de cada curso. Daquele curso que eu listei para vocês, eu solicitei que um professor da área específica de cada curso compusesse essa comissão para que todas as informações de oportunidade de capacitação, de edital, de edital tanto interno quanto edital externo, por exemplo, de subvenção de recursos, a gente pudesse ter uma comunicação descendente para todos os cursos. Porque isso entrar na missão de uma pessoa só, aqui no caso gerente, é difícil. Então, essa comissão faz essa função de pulverizar a comunicação que muitas vezes é eficiente no nosso campus. E aí as parcerias que foram efetivadas. A Escola Profissionalizante, que fica do nosso lado, quem vai lá para a Caraú, a Escola Profissionalizante é do lado, é Marta Gifone. O diretor-geral é um pessoal também de sua lista e ele fez essa parceria com, tanto o institucional de apoio nos nossos eventos, quanto também de trocar professores. A gente chama assim, vamos trocar professores. Às vezes o professor vem dar uma palestra aqui e a gente vai dar uma palestra lá. Inclusive, eu já dei duas palestras lá nessa Escola Profissionalizante. Corredores Digitais. Um representante da CSTS foi lá na Caraú, fez uma apresentação. Eu passei um dia inteiro, em um mutirão, para tirar dúvidas sobre corredores digitais. Nós conseguimos nove ideias de empresas, mas que necessitam de TI. E aí nós não temos TI no campus da Caraú. E aí eu estou no processo agora de prospectar, e até professores que tenham TI, quiserem mandar meninos para a gente, estamos aceitando. E o time Enactus? Oi? Então, pronto, quem dá mais? Maracaú também, não é? Time Enactus, a gente teve a felicidade de surgir essa ideia de um grupo de alunos dentro do IEF. Eles montaram o time Enactus e pediu que a incubadora fosse parceira nisso. Então, hoje, a incubadora de empresas divide espaço físico com o time Enactus e isso está trazendo várias energias positivas. E agora, rapidinho, gente, vou passar um vídeo enquanto os meus incubados se apresentam aqui, por favor, Jason. Ele vai falar rapidinho o que a empresa dele faz. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jason Costa e a minha empresa é a JC Móveis Ústicos. Tem aqui um vídeo, enquanto vai passando o vídeo, eu vou falando um pouco sobre. Então, aparentemente, parece ser móveis assim, convencionais, apenas de madeira. Porém, a inovação que eu trago é na parte da impermeabilização dessa madeira, certo? A gente utiliza uma resina, muito utilizada na área naval, nas construções de embarcações de madeira, que é a resina epóxi. Então, eu utilizo essa resina nessa parte aí, nessa cama aí, a gente pode ver bem visível. Aplico a resina embaixo e em cima eu coloco o verniz. Hoje em dia, eles estão trazendo a parte de vidro líquido, que é a base de epóxi também. Porém, eles aplicam bastante para fazer uma camada sobre um determinado móvel muito espessa. E isso encarece o móvel com certeza. Então, a minha ideia não é colocar mais resina, e sim apenas uma camada para proteger, para que essa resina penetre nas fibras da madeira e em cima aplico o verniz, deixando aí a beleza praticamente natural da madeira mesmo e deixando o móvel mais barato e acessível para o meu público-alvo, que de início é lá da minha região. Então, alguns móveis aí, é mais ou menos isso mesmo a ideia, certo? Além de que a cola também, toda cola que é utilizada nos móveis para unir as peças é toda a base de epóxi. Então, a inovação é o epóxi na parte de móveis. E diferente da que eu estou falando da parte do vidro líquido, que realmente eles dão... O móvel que tem o vidro líquido é mais o epóxi praticamente valorizado do que a madeira, eu coloco pouco, deixo o móvel resistente, mais durável do que os outros, de MDF com certeza, e um preço bem acessível para o meu público. E aí, deixa eu rolar aí o vídeo aí, passo aqui a palavra para a outra empresa aqui da parte do turismo. Beleza, já obrigado. Boa tarde. O nome da nossa empresa é Manguetal, a minha empresa é Veros Camorim, da Geovânia Oliveira e do Marcos Roberto. Todos nós somos do Campos da Caraú, nós dois, eu e o Marcos, já formados em ciências biológicas e a Geovânia para se formar também. A nossa empresa tem duas linhas de serviço, que é o ecoturismo e os cursos livres. O ecoturismo que a gente desenvolve na região, fazendo trilhas, passeios de barcos, falando sobre o Manguezal com o objetivo de gerar renda, lazer para as pessoas e também de falar mais sobre o Manguezal e assim preservar esse ambiente, fazendo a sensibilização das pessoas. Os cursos livres são para vários tipos de pessoas, tanto para as pessoas da graduação e relacionadas à área, que tenham interesse de conhecer mais sobre o Manguezal, para desenvolver metodologias de pesquisa ou mesmo para conhecer esse ambiente mais aprofundadamente e também para desenvolver metodologias de ensino, onde os professores da região podem fazer o curso para saber novas formas de dar aula sobre ciências e biologia utilizando esse ecossistema na região. Já que, também, voltando para a parte do turismo, que não é muito desenvolvido na região. Quando você vai ali para aquela região do Acaraú, você vê que tem turismo ali naquela parte de Itarema, Jericoacoara, Preá e toda aquela região e tem ali um ponto escuro em Acaraú que meio que ninguém sabe muito onde é, apesar de algumas pessoas conhecerem. Então, a gente está tentando fazer esse desenvolvimento e mostrar um pouco mais o Acaraú para a região, para o Ceará. É isso. Obrigada. Vocês querem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa para a gerente, a Amanda, para os meninos? Gente, quem tiver interesse nos pagodes de turismo, pode me procurar ali. Os meninos estão, atualmente, como eles acabaram de entrar no edital que se encerrou agora, mês retrasado, eles ainda estão estudando aquela fase de precificação. A gente ainda não tem um market share aí definido desse negócio, mas já existe um preço praticado. Quanto que é, Verusca? O passeio de barco que a gente faz no Rio Acaraú, que a gente cobra um valor de R$ 50,00, e aí são até 12 pessoas, e é um passeio na extensão do Rio Acaraú, R$ 50,00 por pessoa. Aí é um pouco mais de seis quilômetros de descida no rio, a gente desce do Rio Acaraú até o encontro do Rio Comar, e lá faz uma trilha, tem um peixe assado na brasa pelo próprio barqueiro, que é da região, e aí depois a gente volta, e esse valor está incluso alguns petiscos, algumas coisas, e também o passeio guiado com pessoas que vão falar sobre o manguezal, que são biólogos. mais ou menos cinco horas, dependendo se for... Os pacotes vão de acordo com a necessidade das pessoas, se você quer passar mais dias, se você quer passar um dia só, ou se você quer fazer uma trilha ou passeio de barco, depende do tempo que você quer ficar no local. Tudo pode ser modificado modificado de acordo com o que a pessoa, com o interesse da pessoa. É um produto customizado, né? Vamos, meninos. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou técnico administrativo do IFCE Campos Tianguá. A coordenadora de extensão é a Sabrina, só que ela não pode vir, porque ela está grávida, aí já está no nono mês de gestação, não pode vir. Aí eu vim representar uma extensão. Mas ela, juntamente com o professor Néstio, lá de Tianguá, que são os... que colocam em prática, né? A incubadora do campus lá. Aí no momento, a gente tem duas empresas pré-incubadas. É uma no ramo de informática e outra no ramo de alimentos. Elas participaram de um edital, de seleção, no início de 2017. Em julho de 2000... Em junho de 2018, não, 2017, elas efetivaram, né? Como fizeram um convênio com a incubadora do IFCE e começaram a receber um apoio, um apoio jurídico, de apoio financeiro, de marketing. E a partir de lá, eles vêm se desenvolvendo. E é isso aí. Aí eu vou chamar aqui o Marcelo, que vai apresentar a primeira empresa, que é a Code Dream, de informática. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque eu não fui avisado que ia ser no slide. Pediram só para fazer o banner. nós somos uma empresa de desenvolvimento de software, certo? Estamos há mais ou menos um ano dentro da incubadora. A incubadora foi muito importante para nós. Ajudou a gente a amadurecer bastante. Nosso foco é aplicações Android. Android, certo? Nós já temos um cliente, já fizemos uma venda de um produto, que foi justamente para uma rede de posto de gasolina, certo? Estou um pouco nervoso, vocês me perdoem. É porque, tipo, eu nem imagino aqui ser um auditório. Aí, bem, a gente vai, ainda não está formalizado, estamos no processo de pré-incubação, certo? Modalidade de pré-incubação. Vamos formalizar logo, logo, eu espero. E nós já estamos a caminho de criar o nosso segundo produto, que a gente pretende comercializar, dessa vez, não só com a rede de postos de gasolina, mas com vários, e não só de postos, mas comércios e outros tipos. E aí, eu queria chamar a minha amiga Osana, que vai apresentar a empresa dela, a Natomais. Boa tarde, pessoal. Ih, está muito fraco. De novo, boa tarde, pessoal. Coisa boa, passaram o dia na palestra, né? Gente, eu me chamo Osana Maria, e a minha empresa, ela tem uma proposta, a proposta de valor dela, através da tecnologia do alimento, a gente incluir, não só pessoas que querem levar uma vida mais saudável, mas também incluir pessoas que têm restrições alimentícias, porque hoje em dia, está desencadeando muito, não só em crianças, que já nascem com algum problema de alergia, mas também adultos que desenvolvem depois. Então, muitas pessoas têm uma intolerância, ou alergia à lactose, glúten, né? Pessoas que vão mais além, que realmente é do DNA, é celíaco, pessoas que estão desenvolvendo a hipertensão, têm diabetes, e pessoas que têm um meio de alternativo de vida, e escolhem ser vegetarianos ou veganos. E esse público, mais específico esse público, é muito difícil você sair, encontrar uma coisa para comer. É muito difícil, é muito sofredor, e é quase uma exclusão social, porque a gente sai para se socializar, e sempre tem comida no meio, e você não encontra o que comer. Então, e corre risco de vida, se você tentar ir para um local, e eles não dão uma certeza, que realmente o processo, vai ser limpo totalmente, de ser excluso, de coisa que vale acarretar, alguma reação alérgica. Porque a reação alérgica, vem não só de coisas, que é colocado no produto, vem também, se você não tiver um aceio, com o material que você está utilizando, no liquidificador, ou uma colher, se for mal lavado, se tiver resquícios, isso pode desencadear uma alergia, isso é muito sério. E a Nato Mais nasceu assim, do coração. Eu tenho na minha família, eu sou normal, e tá, meus pais, todo mundo, eu sou normal. E assim, meus irmãos nasceram alérgicos, nossa, foi um baque. Nunca teve nenhum caso de alergia, de nada. Minha irmã nasceu com rinite, sinusite, tem alergia a lactose, e outras coisas. Outras comidas, outros escondimentos, a alergia dela vai muito além. E foi muito sofredor, porque o caso dela realmente era alergia. Se caísse um leite em pó, no braço, fechava a glote, e a gente já levou ela quase morta para o hospital. E a gente não conhecia essa doença. A gente não sabia que existia. E foi. Eu fui a primeira filha. E isso foi me criando uma inquietação. E eu fiquei, meu Deus, a gente não tem o que comer. Assim, quando a gente sai, não tem onde ela, não tem como ir para uma pizzaria. E todo mundo comer, e ela fica olhando. E aí, meu irmão nasceu também, nasceu com alergia. Sendo que como da minha irmã, a gente foi descobrindo pouco a pouco, isso foi muito sofredor, porque a gente não sabia o que é que ela tinha. E de repente, comia outra coisa, e tinha alergia também. E aí, eu fui vendo que muitas outras pessoas tinham. Adultos, desenvolviam, muitas outras crianças. E eu fui fazendo uma pesquisa. E isso foi ficando no meu coração. Surgiu, depois, sou de Fortaleza, sou natural daqui, e eu fui morar em Tianguá, aqui em 2015. Entrei na EFCE de lá, comecei a estudar técnico de informática, ciência da comparação. E aí, a Sabrina disse que ia abrir a incubadora de empresa. Nossa, é meu sonho. Eu falei assim, não, vai dar certo, eu vou entrar. Meu sonho, eu vou realizar. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, não só da minha irmã. Outras pessoas vão poder ter o que comer. E aí começou, passando em processo seletivo, e está aí a Nato Mais. E assim, a gente tem um diferencial, porque nós somos acompanhados por nutricionistas, e a gente pega tudo que você conhece de alimento, a gente transforma de uma forma que você possa comer. Se você... Como é seu nome? De roda. E a só? E a só dada. Pronto. Olha aí. E o pior, a lei de... Então, aí a saudara, de repente, vai fazer o aniversário da filha, quer que tenha esfirra, quer que tenha um bolo, um bolo de andar com pasto americano. Quer que tenha salgadinho, cachorro quente, quer que tenha tudo que tem no aniversário normal. Pode? Tu pode ter isso? Tu filha pode comer? Como é o nome dela? A Isadora já comeu creme de frango? Hoje ela já come. Ah, tá bom. Justamente, porque realmente é difícil. Contamina pelo ar. Pois é. E assim, você pode ter uma alternativa de comer o creme de frango, de comer uma pizza, de comer um bolo, de comer um salgadinho. Através da Natumais. a gente começou com... A gente está ainda em fase de protótipo. Esse é um protótipo, a salada pós-treino. Quando saiu no mercado, a gente colocou para uma pesquisa de mercado, disparou. Disparou. A gente... Eu estava estudando a tarde técnico de informática na época, eu não tinha como dar de conta, porque era muita coisa. Era muita encomenda, mas era só uma pesquisa por enquanto, né? Que eu fui botando um produto no mercado. E a salada pós-treino, ela vem com várias opções. De hortaliça, de proteínas. Tem toda uma escala para ser botada. De acordo com o nutricionista. Porque primeiro vem coisas que tem que saciar. Depois vem grãos. Por último, proteína. E vem com um molho. Não é maionese, né? Creme branco, viu? Isso aqui é um molho de batata doce. Sem lactose, sem lúten. E atualmente a gente está inventando um protótipo de cookie. Um cookie sem lactose. E um cookie também com licor. A gente está botando aí protótipo. E tem muitas outras coisas. Isso é o limite. Pessoal, eu agradeço. E, assim, mais do que uma empresa, para mim, eu fico até emocionada de falar. Porque mais do que uma empresa, para mim, é uma vida, né? Porque mexe com meus irmãos. E começou com meus irmãos, mas mexe com tanta gente. E, assim, não só... Porque, assim, não só comer, mas você ter o prazer, assim, de incluir a criança e até o adulto, né? Na sociedade. Porque tudo envolve comida. Então, é uma felicidade. Eu faço isso, assim, com o meu coração explodindo de amor, gente. E, mas, para mim, é muito mais do que uma empresa. Para mim, é um impacto social. E a gente tem também, em base de todos os nossos alimentos, é tudo orgânico. O fornecedor, o Cidão Paulo II, fornece orgânicos para a gente. Tudo que a gente faz é com orgânicos. E também a gente tem o nosso impacto social, também, de sustentabilidade. E tanto o nosso processo, e também sustentabilidade, da parte, assim, de imóvel, dessas coisas. E de... A gente faz parceria com um ONG, chamado Instituto Viva, que eles trabalham com a sociedade carente, com indígenas, e também com essa parte da sustentabilidade e reflorestamento. E, só para terminar, a Natumais, somos em três sócios. Eu, Osana, o João Vitor, e minha mãe, Marlecy. Somos em três sócios. E... E o nosso... A gente vai implantar primeiro o delivery. e temos um food truck, que é um carrinho, aqueles todos indigenazinhos, ou indianozinho, que tem a direção de imóvel, tem um baú atrás, com a... uma... cozinha toda completa atrás, toda em assinóculo, esterilizável e tal. Então, é o nosso primeiro ponto fixo. E a gente já tem, que é o meu, eu submeti para a incubadora. Obrigada. Obrigada. Quem perguntou? Pronto. A gente ainda não está recebendo encomenda. A gente já tem empresários, o grupo Catatau fez um pedido, a gente está botando em protótipo. Não posso dizer que é sigilo, mas a gente está botando em protótipo esse pedido deles e desenvolvendo para poder colocar no mercado. Mas daqui a um final de ano, a gente já está começando os pedidos. Eu vou deixar meu contato com ela e aí vocês ligam. Ok? Pode. Eu queria, depois de passar o contato, que é assim, quando a gente realmente entra nesse processo e se vê realmente vulnerável com o filho alérgico, eu brincava muito. Meu mundo caiu. Eu não tenho vida social, eu não vou para casamento. A Isadora reagia a contato. Então, a comida era tudo, a mamãe que faz, panela separada, aquele terror, até quando eu ia para a casa da vovó, porque misturava as coisas, e pronto. Eu tinha que doar, literalmente, os utensílios dela, porque não servia se alguém lavasse com a esponja da casa dos outros. Mas eu queria compartilhar, depois, nós temos uma rede de mães, grupos de mães unidas, a questão da PLV, tanto em nível nacional, que aí apõe no rótulo, que hoje já está, já passou na Anvisa, toda essa obrigação das coisas, dos produtos que contêm leite, a gente tem que estar no rótulo, foi uma luta interna de grupos, da sociedade civil organizada, em nível estadual. Então, eu queria depois lhe compartilhar para que você tivesse essa rede de contatos dessas pessoas que você pode ajudar além da sua família, desses seus amigos, que você estendesse essa onda do bem, da inclusão alimentar, para o maior número de pessoas possível e que o seu empreendimento seja um sucesso. Parabéns. Aplausos. 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 tem que ser separado, porque senão não dá, só o A já contamina eu também faço, é difícil mas tem uma solução não é, tu mais gente, então agora a gente vai pra incubadora de Iguatu com o professor Kélvio tá, mas aguardem que ainda tem a Campus Fortaleza também, tá Boa tarde Bom, eu vim falar um pouco sobre as experiências nas quais estamos envolvendo lá no Campus Iguatu a proposta da deixa eu me colocar ali a nossa incubadora ela foi inaugurada há pouco mais de um ano atrás a Zandra tava lá, a Regina tava lá fizemos um ato bem bacana com as empresas e naquele momento tínhamos selecionado três empresas cada uma uma atividade diferente uma floricultura uma empresa de consultoria nutricional uma empresa de produção de iogurte natural tá bom o perfil dos alunos que estavam lá era naquele momento como a Amanda falou eu achei interessante como é que ela conseguiu captar esses alunos egressos tem um trabalho interessante da aproximação coisa que a gente conseguiu todos os alunos que se inscreveram que foram selecionados naquele momento era aluno matriculado no campus então eu até conversar com ela como ela conseguiu essa aproximação pra que esses alunos pudessem participar esses alunos egressos tá eu tava até falando pra Santana ali minha colega de trabalho que ela disse que lá em Acaraoa boa parte eram homens o perfil dos empresários a gente não de seis alunos a cinco eram mulheres que estavam participando nós tínhamos a maioria de mulher então ela é bem atuante as mulheres aqui são algumas imagens da que fica que nosso fica na unidade de Areias a nossa ocupadora passeia por favor bom aqui é a sede tá um pouco da experiência com relação às três empresas encontramos muita dificuldade com relação a gestão das empresas entre as empresas uma empresa ela não conseguiu ir pra frente e nenhuma foi por falta de apoio da instituição a instituição não tem o que falar o campus os servidores eles ajudam bastante então nós conseguimos pra floricultura área máquina o cano a bomba o sistema de irrigação conseguimos um curso de capacitação pros alunos conseguimos mudas pros alunos começarem na hora H os alunos desistiram mas rapaz porque vocês vão desistir vocês tem tudo pra dar certo vamos lá não a gente não consegue se entender os sócios não conseguiam se entender eu disse sem dinheiro vocês não se entendem imagina quando tiver dinheiro então é complicado vamos repensar esse modelo deixa deixa a gente vai aí aí tem que ter uma aproximação tá com 15 dias não é professor não quero mais nem ouvir falar disso é difícil demais lidar com pessoas é difícil não é fácil não mas a gente tá revivendo esse projeto da floricultura eu passo aí acho que aí é só a nossa entrada aí é na sala da coordenação lá uma sala de reunião aí a empresa fica o espaço das empresas aí onde é que é a Conutri que é uma empresa de consultoria é exatamente uma empresa de consultoria nutricional uma ideia muito viável muito barata a ideia de consultoria mas na hora que a gente chegou no mercado a gente tava colocando o pé no mercado o mercado não peraí a gente não é bem assim esse serviço que você tá prestando não atende a nossa necessidade a gente tá repensando o modelo de atuação da empresa porque pensávamos no modelo de atuação quando chegou não se encaixava com aquela característica de mercado tivemos que rever a nossa proposta de atuação então reescrevendo a proposta de atuação da Conutri pode passar aí a da da floricultura o espaço que aí o canto da natureza e por fim a bem nutrida que é a da Ana Maria que aí eu considero um caso de sucesso uma empresa pré-incubada que já está estabelecido no mercado a gente agora está trabalhando na parte jurídica da empresa a formalização dela ela conversando com ela já conseguiu comprar até um carro com um ano de atuação no mercado eu acho eu acho uma experiência fantástica dela até passa Regina por favor ela foi na parte igual toda na revista do UFC ela foi a reportagem do nosso campus então eu fico muito feliz de estar trabalhando com essa proposta é porque você consegue ver como muda a vida das pessoas mas você sente o que era a Ana Maria há um ano atrás o que ela hoje ficou toda eu ligo pra ela e cadê o iogurte não tem não professor o pedido já foi já fiz já vendi e é fantástico e a gente vai lançar agora um segundo edital e a gente já está aproximando algumas ideias nós temos um curso de agroindústria que eu víamos conversando na viagem que eu considero fantástico porque é um profissional que já termina sabendo produzir e o que é que falta pra ele entrar no mercado então eu estou aproximando estou com reuniões com professores coordenadores pra quando lançar o edital agora que a gente vai lançar em agosto o segundo edital já ter meio que algumas ideias encaminhadas como por exemplo farelo de banana farinha de banana doce de banana que é uma cidade um dos maiores produtos de banana no interior você não tem uma fábrica de doce ou vai pra Jaguaribe ou vem pra aqui pra Fortaleza região metropolitana pra voltar pra lá então já tem uma oportunidade de mercado então acredito que a gente vai estar pegando propostas boas e uma parceria que surgiu eu fiquei muito feliz é uma proposta de a gente fazer uma empresa associada a gente está formalizando agora a parte legal dela é um grupo de pessoas um grupo artístico que queria fazer o diferencial na sua comunidade no seu bairro e aí não tinha condições financeiras não, já sei vamos abrir aqui um supermercado um pequeno supermercado e reverter parte do faturamento em formação de oficinas de teatro de poesia de música de dança então ele pega a parte do faturamento da empresa do supermercado e inverte dentro daquela comunidade mas o que a culpadora tem a ver? eles chegaram professor eu fui no Sebrae pra eles me ajudar na parte de administração da empresa eles não procuram o Kelvin que ele tem a culpadora que eles vão te ajudar melhor então a gente vai atuar dentro da gestão da empresa daquela amiga empresa que ele tem mas atuar dentro do programa do projeto social que eles estão desenvolvendo então outra proposta que eu vejo com bastante futuro dentro da incubadora pena que não deu pra Ana Maria vir aqui eu sempre gosto que ela venha porque a pessoa falando tem um depoimento dela é bem melhor mas tem um aqui um trouxe o produto dela Cláudio você pode me ajudar professor? por gentileza agora chegou a hora boa apresentou no evento do Sebrae foi um sucesso todo mundo queria provar ela pegou contato esse cartão assim como a colega lá fez muito sucesso pegou muito contato essa é um lencinho Santana vocês se incomodariam de vir aqui gentilmente então depois da Fortaleza pronto gente depois que a Fortaleza falar e a gente encerra com a degustação pronto gente agradeço obrigado alguma pergunta para o professor Kelvin professor Edson professor Edson professor Edson Obrigado. Bem, gente, nesse momento agora é o campus Fortaleza e eu queria aproveitar o ensejo para apresentar o novo gestor da incubadora de Fortaleza, certo? Professor Lucas Rebouças está assumindo agora a gestão da incubadora aqui do campus Fortaleza, juntamente com a diretoria de assuntos empresariais, a Maíra, e o professor Edson, que é o diretor da Direx, certo? Só que a incubadora de Fortaleza, o programa institucional que vai ser apresentado no campus Fortaleza vai ser a Empresa Júnior. A Empresa Júnior concretiza. Então, aqui com os alunos Sávio. Come here, please. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, eu venho aqui representando a Concretiza. Meu nome é Sávio Feitosa Veríssimo e eu venho representando essa Empresa Júnior, essa proposta, que é uma empresa Júnior do Departamento da Construção Civil aqui do campus Fortaleza, o IFCE. E é uma empresa Júnior dos tecnólogos de ensinamento ambiental, tecnologia em estradas e engenharia civil. Então, para início de conversa, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a Empresa Júnior, o que seria essa ideia. Uma Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, Sávio, como é que os alunos que estão interessados vão se interessar em participar dessa iniciativa? Bem, a gente pode estar na ideia da Empresa Júnior é retribuir essa participação dos alunos com capacitações. E possibilidade de estágio também, que está difícil agora com a crise. E essas capacitações, a gente entende que capacitando os membros da empresa, eles vão passar para os outros membros e assim o conhecimento vai ficar dentro da empresa. Então, é uma ideia bem interessante. E, além disso, ela também aumenta na gente várias pequenas coisas importantes nesse quesito empresarial. Porque a gente já, como faculdade, já vai ter uma visão administrativa, uma visão empresarial. E, além disso, a gente vai explorar essa visão de como falar em público. A gente também vai explorar, é muito bem vista a Empresa Júnior no meio do mercado externo. As empresas fora veem muito bem essas pessoas que estão na Empresa Júnior. Então, isso motiva bastante a gente a continuar esse processo, além de uma interação em grupo, como administrar isso, dentro da faculdade. E a Empresa Júnior, ela também é formada por um corpo que administra tudo isso. E também tem algumas particularidades. Porque a nossa empresa Júnior, ela atende a requisitos que têm que ser atendidos aqui no IFCE, como a norma, como a norma do próprio IFCE, que tem a regulamentação número 70, se eu não me engano. Que é apoiada por uma lei, que é a Lei 13.267, se eu não me engano. E essa lei, ela vai, que foi feita em 2016. Então, a gente é uma empresa que está sendo bem formalizada, talvez a primeira. Formalizadazinha direito, assim. E também, uma particularidade interessante, é que a Empresa Júnior, só quem pode participar como membro efetivo... para a fomentação dessa iniciativa. Então, a Direx, os centros acadêmicos deram palestras e iniciaram as ideias nos alunos. Eu, particularmente, tive essa vontade de querer participar da Empresa Júnior por causa de amigos que eu conhecia, que participaram já de outras empresas Júnior de outras faculdades. E via que, realmente, eles eram muito... eles queriam mesmo continuar e estavam muito ansiosos por essa ideia. E, então, depois que iniciada a ideia de querer uma empresa Júnior, vem a formação do grupo. Então, uma dificuldade é você formar um grupo que... formar um grupo que tenha pessoas que possam ajudar, porque você sozinho não vai poder fazer isso. E é uma dificuldade que eu até identifiquei com o que você falou, que, realmente, chegou um momento no nosso departamento que houveram dois grupos. E esses dois grupos ficaram... e qual vai ser a Empresa Júnior? Então, só que... qual a experiência que eu posso passar? As pessoas que estão interessadas vão continuar. Então, com o tempo, vai ficar as pessoas interessadas. Até porque uma empresa, quando está se formando, só o que tem é problema para a gente resolver. Então, as pessoas que estão realmente interessadas em Empresa Júnior, a gente não está recebendo nada. Vão continuar. Essas pessoas que vão continuar se juntam. Aí, formam um grupo interessado. Então, depois de formado um grupo interessado, vem a relação docente. Então, procurar professores que estejam interessados também na abertura da empresa. Depois, elaboração do estatuto e plano acadêmico. O estatuto, ele vai regulamentar a Empresa Júnior, frente a uma questão mais burocrática. E o plano acadêmico é para o próximo passo, que seria a aprovação da Empresa Júnior do Departamento da Constituição Civil. Essas datas são meramente ilustrativas, mas representam bem esse processo que a gente teve. Então, a gente teve, no segundo semestre de 2017, a aprovação da Empresa Júnior do Departamento da Constituição Civil. Os professores, a gente se apresentou para os professores, e os professores, ok, pode dar continuidade. Isso já tem no respaldo de dois professores. E a adequação do estatuto elaborado ao regulamento do IFCE. A gente já conseguiu elaborar esse estatuto antes, só que a gente precisava regularizar ele frente a normas que o IFCE dispunha. Então, a gente passou um período bem interessante preparando isso. E foi só ser concretizado realmente no primeiro semestre de 2018, e a regiante sabe que eu fiquei enchendo o saco dela. E a regularização da EJ ao mercado ocorreu nesse início. E também o incentivo financeiro é outro problema. Porque a gente pensa que, não, talvez esse seja o problema que leva mais as pessoas a se afastarem da EJ. Principalmente, IFCE, porque a maioria dos alunos não tem uma condição tão grande. Mas o incentivo financeiro já é uma coisa que a empresa de junho, como empresa, já busca enfrentar. As pessoas que estão iniciando vão ter esse problema. Então, a gente vai ter que buscar maneiras de enfrentar isso. Procurar apoio de empresas, procurar fazer rifas, fazer mecanismo de obter dinheiro até para a nossa regularização. A gente precisa de dinheiro para isso. Então, é uma busca dos alunos. E a busca por advogado e contador é extremamente necessária. Um contador, você tem que ir atrás de um contador, porque ele vai te dar esse respaldo frente à documentação. Eu tentei fazer isso sozinho, não dá. Tem que ir atrás de um contador. E o advogado, porque precisa da assinatura dele no estatuto. Desenvolvimento técnico e interpecial dos alunos é a nossa realidade atual. Atualmente, a gente está precisando dessa capacitação. Então, desde o início de 2018, que a gente vai buscando pessoas que já tenham uma expertise maior nessas áreas para preparar nossos diretores, para eles se sentirem preparados para serem diretores, serem representantes frente a um grupo de alunos. Pode passar. E o apoio que a gente recebeu. Bem, o principal agradecimento que eu tenho a dar é usar aos professores, principalmente ao professor David Teixeira, ele não está aqui presente, mas o envolvimento direto com a equipe, a assistência no trâmite da documentação. E por ele ser um grande facilitador dentro do IFCE, se tiver alguma empresa aqui que queira ser empresa júnior, essa ideia é muito importante. Procurar um professor que saiba quem é que eu tenho que procurar determinada documentação, preciso de tal pessoa. No caso, o Lucas ajudou a gente também nessa parte. Também facilitador no mercado de trabalho. E aí eu já tenho um agradecimento ao Ronaldo Lisboa, porque é um professor que já foi dono de construtora, então ele já dá esse respaldo para a gente de busca do mercado, que é outra realidade que a gente está começando a vivenciar agora. E a Direx e a Reitoria, cada um com sua particularidade, e nessa ajuda, nessa adequação ao estatuto, à própria norma do IFCE, a Reitoria ajudou bastante com a Denise e com a Regiane, elas ajudaram muito com isso. E também a parte de treinamento de ambiente empresarial, capacitação e colaboração de espaço físico, a Direx está ajudando com a Maíra, com o Lucas, com essas pessoas, eles estão ajudando a gente nessa busca, porque isso é muito importante. E essa realidade do treinamento de ambiente empresarial é muito interessante. E é a nossa realidade atual. Agora, a colaboração com o espaço físico da EJ, eu deixo uma observação especial, porque é importante. Pessoas de outros campos já deixam essa informação que é muito importante procurar um espaço físico. O espaço físico, como é que uma empresa vai funcionar sem um espaço físico? Sem um local para guardar os documentos, para ocorrer as reuniões, para realmente se sentir empresa. Então, esse espaço físico é muito importante. E eu vou falar agora um pouquinho da nossa organização, até porque o importante é apresentar essas dificuldades que a gente teve nesse início. Nossa empresa tem esse baluarte, que é a Assembleia Geral, que é todos os membros efetivos. Eles vão decidir as ideias mais importantes da empresa. O conselho fiscal é formato por dois professores e um aluno que não é membro efetivo da empresa. Então, a gente tem duas pessoas fora da empresa que vão dar esse respaldo, se a gente está seguindo o caminho correto, esse respaldo para o próprio departamento, se a gente está fazendo as coisas corretas. E isso tudo dá uma assistência à diretoria executiva, que são os diretores e o corpo técnico. Pode passar. E essa aqui é a atual gestão. Muitas pessoas já saíram, muitas pessoas já deixaram sua contribuição, mas essas são as que persistiram. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto